Olá, eu sou Rodrigo Maia, Procurador-Geral do Estado do Maranhão e estamos dando continuidade ao nosso Pílulas Jurídicas na segunda parte do nosso tema Instrumentos de Combate à Corrupção e nós vamos hoje abordar os instrumentos normativos de combate à corrupção que existem no sistema jurídico brasileiro. Desde os primórdios, a nossa legislação, no caso o Código Penal de 1940, ele já previa alguns tipos que iam de encontro ao objetivo de sancionar os atos que atentassem contra a integridade do patrimônio público, os atos de corrupção, dentre os quais nós podemos sublinhar três principais tipos penais. O crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, consistente no desvio de recursos públicos por agentes públicos. Temos também os crimes de corrupção passiva, consistente na prática descrita no artigo 317, do Código Penal, de o servidor público aceitar vantagem indevida para praticar um ato contrário aos interesses da administração pública. E temos também, por sua vez, o crime de corrupção ativa, que é aquela corrupção em que o sujeito particular, ele corrompe o servidor público para praticar um ato de ofício ou ato contrário ao interesse público. Posteriormente, nós tivemos, no âmbito da nossa legislação brasileira, a edição da Lei dos Crimes de Responsabilidade, a Lei 1079 de 50, que são os crimes de responsabilidade do Presidente da República e das altas autoridades federais. Lei com base na qual, por exemplo, foram editados os impeachments dos últimos presidentes. E também temos, no caso, o Decreto-Lei 201 de 967, que trata dos crimes, dos tipos penais praticados por prefeitos. Posteriormente, nós tivemos um importante instrumento de combate à corrupção introduzido na nossa legislação brasileira, que é uma concretização de uma determinação constitucional, que foi a Lei 8.429 de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Atos de Improbidade Administrativa, que, segundo a dicção legal, se dividem em três espécies. Artigo 9º, os atos de improbidade que importem em enriquecimento ilícito, que é justamente aquele acréscimo patrimonial indevido por parte dos agentes públicos, mesmo que não impliquem qualquer lesão ao patrimônio público, mas que, por sua natureza moral reprovável, são sancionados igualmente pela ordem jurídica. Temos também os atos de improbidade previstos no artigo 10 da mesma lei, que são aqueles que consistem em evidentes atos de lesão ao erário, como os desvios de recursos públicos. Normalmente, eles constituem atos de improbidade que são sancionados pelo artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. E temos, por fim, na Lei de Improbidade, o artigo 11, que trata da violação aos princípios da administração pública, notadamente os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade administrativas, que também constituem atos de improbidade. Sancionados, com base na lei, com sanções que vão desde a obrigação de ressarcir o órgão público, de multa e até mesmo a perda do cargo e a ineligibilidade. Mais recentemente, no âmbito da ordem jurídica, tivemos o ingresso da Lei Anticorrupção, a Lei nº 12.846, de 2013, que foi uma importante inovação legislativa que tem como objetivo punir os atos de corrupção que contam com o concurso direto dos agentes do setor privado, permitindo não apenas que os sócios de uma empresa que evidentemente se envolva em atos de improbidade, mas a própria pessoa jurídica em si, ela possa vir a ser responsabilizada pelos atos de corrupção praticados por seus diretores e, assim, buscar recompor o prejuízo causado ao patrimônio público. Esses são, portanto, os principais instrumentos legais que a legislação brasileira possui para nós promovermos o enfrentamento dos atos de corrupção que podem ser identificados no âmbito da administração pública. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto